Adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé, o suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos a trindade, eterno amor. Ao Deus ouro, retrindudemos a alegria do louvor. Amém, amém. Amém. Do céu nos destes o pão. Que me rompe em todos os cabos. Vai acolhendo esta bênção de Jesus. Acolhe mesmo, toma posse dela. Toma posse que ela é tua. Ninguém vai tirar de você. Ninguém vai roubar a bênção que Jesus te dá. Vai acolhendo esta bênção. Vai acolhendo esta bênção. Pode aplaudir. Mestre. Aplausos. a glória toda a honra que me envia na sua mente também que me envia o coração bendito seja o nome de Senhor bendito o nome de Senhor glória glória Senhor não se casse é por Senhor glória a Ele a honra e glória a Ele a força e o poder a Ele e nos de louvor a Ele a Ele guarda o nosso amor a Ele a honra e glória a honra a força e o poder a Ele a honra e glória a Ele a honra e glória 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 Obrigado.